Boa noite, graças a Pai, Senhor Jesus Cristo, todos os irmãos brasileiros, amém? E os que não são brasileiros também, mas desde já vou pedir a você, se inscreva no canal, deixe seu like, ok? E se gostar, compartilhe, mas não deixe de se inscrever não, porque aqui é o que eu sempre falo, eu não preciso de seguidor, quem precisa de seguidor é Jesus, amém? Mas o canal precisa, que a gente tenha inscritos, então vão me ajudar aí nas inscrições, e eu entrei já falando, né? Graças a Pai a todos, brasileiros, e os que não são brasileiros também, que todos são filhos de Deus, amém? Todos estão passando por momentos difíceis, está aqui na Bíblia, né? Mas por quê? Eu vou te explicar, porque está acontecendo umas... Certas coisas, assim, lá fora do país, infelizmente, são irmãos nossos, nós temos que orar sobre a vida deles, tá? Tem uns até falsos profetas, que estão falando mal aqui do nosso país, e o que estão falando é mentira, tá? Porque nós estamos aqui, amém? Você está aqui no Brasil, quem está lá fora, que está ouvindo, não dê ouvido, não é isso que estão dizendo aí. Eu tenho parentes no mundo todo, no mundo, tá? Não é só aqui no Brasil, não. O pessoal viaja, trabalha, minha família é grande. Então, eu gostaria, desde já, de avisar, porque eu já não entrei mais cedo, Desculpa interromper um pouquinho, não entrei mais cedo, porque eu estava acompanhando uma live, tá? Uma live de um casal que eu gosto, porque eu gosto muito, eu acho que a maior parte das pessoas já sabe quem é, né? Estava aqui no YouTube. Elas não têm problema falar, né? Fernandinho e Paulo. Então, eu fiquei, aí depois, fui arrumar a janta do meu marido e voltei, certo? Interagir com algumas amigas, amigas aqui, amigas do Nessas, Instagram. Comecei, assim, um bate-papo rápido, que eu fui lá, porque as lives deles são muito boas. A oração também, os louvores e as pregações deles, eu gosto. E, nisso, não sabe quando você está vendo uma coisa que toda hora tem uma chamada, assim, que interrompe? Mas eu não saio dali, eu continuei. Assim que começou, até o final. Aí, era a pessoa já, pra me avisar, certo? Estava já no Twitter, já estava rodando tudo quanto é campo. Tem brasileiros lá fora falando mal daqui, aqui do Brasil. É? E do nosso presidente. Nós estamos passando fome. E o Brasil já virou Venezuela. Eu não vou citar o nome do canal, porque vocês sabem, mais ou menos, quem, de quem eu estou falando. E eu não tenho nada com isso, não tenho implicância com ninguém. Cada um tem seu espaço aqui. Mas, agora, a mentira não é de Deus. Amém? Sim, estamos enfrentando dificuldades. O mundo, o mundo, tá? Na Europa, eu tenho, em Portugal, eu tenho irmãs também, tá? Eu tenho na Itália, tá? Tenho em Londres. Tem... Na Itália, tem a maior parte da família. Tem sobrinho que tá lá, no meio, que não sabe se é dia ou se é noite, lá na Califórnia. Porque eu tenho até as fotos aqui, lá na minha galeria. É. Da situação que eles estão atravessando lá. E fogo, muita fumaça. E todo verão lá é assim. Todo verão. É o mesmo caso nosso aqui da Amazônia. Agora, esse youtuber, ele estava conversando com o pastor e dizendo que um quilo de arroz aqui tá 40 reais no Rio de Janeiro. E as pessoas ali digitando ainda, não, eu compro 5 quilos, a 23, a 24. E ele, eu comprei a 23, a 24, 5 quilos. E ele, não, 1 quilo de arroz. E as pessoas lá estão passando fome. Estão mandando comer macarrão, que não tem comida. No Rio de Janeiro, que não tem comida. E eu acho que isso mexeu um pouco. Porque ninguém é de ferro, né? Sabe o que é ser pai de multidões? Igual eu falei que estava vendo lá a live. Então, assim deve sentir o nosso presidente, né? Ele sabe que ele tem um país pra ele carregar nas costas. Então, isso deve mexer também. Todo mundo tem sentimento. Certo? Por mais preparado que ele seja um capitão, que serviu o exército. Como é que fala? PQD, paraquedista, né? Não me importa. Seja ele o que for. Mas ele tem sentimentos também. E ouvindo as coisas, assim, é muito mimimi. Certo? Agora pouco mesmo, também a Globo, com o programinha bobo dela. Você está entendendo? Tudo assim pra atingir. E nós nunca tivemos. Aqui pra nós. Eu estou na oração sem cessar, gente. Meu canal. Mas eu estou interagindo aqui um pouquinho. E vou deixar uma palavra. Nós nunca tivemos. Eu, sim. O que eu me lembro, eu era criança. João Figueiredo. Depois João Figueiredo. Jair Messias Bolsonaro. São os melhores presidentes que eu já vi falar aqui. No país aqui, ó. Nosso Brasilzão aí. Que eu me entendo agora. Talvez vocês possam ter conhecido outros. Certo? Que da minha época pra cá, foi só porqueira. Nenhum deles teve exemplo. Nenhum deles teve exemplo. E esse está tendo exemplo. O cara, ele xingou tanto o ministro Paulo Guedes. Muito. Foi pouco não, tá? Então, isso tudo deve ter mexido com o emocional dele. Que ele botou uma carta no Twitter. Aí eu falei que meu celular está me chamando muito. Será que... Deve ser o pessoal da live ainda, aí vem ver. Não, era... Porque quando eu tenho canal no Twitter, tem no Telegram, né? E aqui no YouTube. Aí eu vim ver, era... Ele postou uma carta lá, mas assim, uma coisa que eu... Sinceramente, eu quero te pedir... E como brasileira, como patriota também, que ama o meu país, tá? Sei que as dificuldades estão aí. Não está sendo fácil para ninguém. Muito menos para ele que pegou o país quebrado que já havia passado pela mão PT. Do Lula, de Dilma, daquele outro lá que eu esqueci, Temer. O que que ele vai achar? Aquele outro que tem um irmão ministro lá, da família Mello. Fernando Mello de Collor. Só ladrão, tá? As pessoas que ele confiou, que ele acreditou, a maior parte fizeram com ele igual o Judas fez lá em cima. É. E nós estamos vendo isso aí todos os dias. Todos os dias. Você só vê interesse na época de política. Ele não. O tempo todo ali, lutando pelo Brasil, apoiando as famílias e fazendo de tudo. Até tentar tirarem a vida dele. Tentaram. Então, eu acho que não existe prova de amor maior do que essa pelo país, certo? Que esse homem tem. Então, nós, como os brasileiros, nós devemos de apoiar. Porque se ele quer o bem do país, ele quer o nosso bem. É. Ele quer o seu bem, da sua família, da minha família e de todos. Até que prove o contrário. Porque até agora ninguém provou o contrário. Então, devemos apoiá-lo. E eu deixo bem claro aqui o meu pedido. Eu já orei. Eu sempre oro, né? Eu faço nesse horário. Oração para os doentes, para pessoas que estão atravessando crise conjugal em casamentos, desemprego, pedido de oração. Sempre aparece alguma coisa, né? E os amigos comentam. Às vezes, não fala aqui. Mas muitos falam comigo lá no canal, no Telegram. Então, eu estou sempre fazendo a minha parte também. Cada um é que tem um chamado nessa terra. Todos nós. Você tem um chamado. Eu tenho um chamado. Todos nós. E não devemos ficar calados. É igual uma passagem que tem aqui na Bíblia, que eu vou até marcar. O profeta Paulo disse. Fala. A partir do momento que o Senhor te mandou. Mandou. Para falar, tens boca. Fala. Vou ver direitinho. Depois eu passo para vocês. Que hoje estava, assim, lá na live. E depois, assim, estava lendo aqui. E o que nós temos que fazer, irmãos? Você não precisa ser evangélica. Basta ser brasileira. Certo? Ama seus filhos, seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus amigos, sua família. Então, ore por esse homem. Mais uma vez eu venho pedir. Eu já fiz até jejum um ano, uns meses atrás, aí. E ele postou essa carta. Está no Twitter, no canal dele. Está no meu canal também, no Telegram. A carta que ele postou. Eu botei até no meu story, no Facebook, mas dá para ver melhor no Twitter. No Twitter está melhor, na página dele lá. E aí, meti a Bolsonaro no Twitter. que o que estão fazendo e falando é tudo ao contrário. É aquilo que eu falei, gente. O povo não está reclamando aqui no Brasil. Alguns brasileiros, que não estão satisfeitos, por ele estar no poder, está lá fora, defamando o nosso país. E isso eu não aceito. Eu não aceito. Não defame o meu país. Se você vive aí fora, esquece. Esquece o nosso país. Porque os que eu tenho na minha família que vivem aí fora, amam essa bandeira verde e amarela que está aqui. Amam o Brasil. Você sabe qual é a época que eles foram aí para fora? Na época do lua. Na época do desemprego. É. Eu tenho sobrinhos, sobrinhas já de 16, 18 anos, serviu forças armadas aí. Nasceu aí, cresceu aí. Os pais foram. E os filhos já estiveram lá. Então, já é dupla nacionalidade. Certo? Nós temos dupla nacionalidade. Então, não importa. É igual agora. Eu tenho duas irmãs que estão presas. Presas assim no... Como é que se fala, gente? Devido a essa pandemia, lá, a segunda onda do coronavírus já chegou há muito tempo, gente. Então, elas não podem vir. Elas estão presas assim em casa, sem poder vir para o Brasil. Porque elas não passam... Porque aqui é inverno, lá é verão. Então, elas passam. Só vivem de verão, né? Passam o verão lá, aí vem para cá, passa o verão aqui, ver o resto da família, os parentes. E é aquela alegria. E ela... Me ligou esses dias que ela não pôde vir. Comprou passagem, tudo, mas... Fecharam as fronteiras. Então, tem uma que veio e está aqui, no Brasil. Não pôde voltar ainda devido a isso também. Porque lá está uma... Lá está tenso, tá? Mas é o vírus que já foi falado aqui por uma doutora chinesa que foi criada no laboratório. Ela confirmou. Está por aí, numa página dessa. Não sei se é no canal do Renato. Acho que é. Certo? Então, eu já fiz minha oração que eu faço todo dia que a minha oração é aquela que eu tenho que botar o meu joelho no chão e falar é com Deus, é com o Espírito Santo, é com o Senhor. Certo? Eu falo com Ele. É aquela que você pode se rasgar, você pode chorar, se escabelar, mas você está ali. é você e a presença do Espírito Santo de Deus e você sente. Você sente essa presença maravilhosa. Aqui mesmo. Eu estava de joelho aqui. Certo? Agora eu estou sentada. E clamando ao Senhor. Pedi. Eu pedi. E peço. E Ele me ouve. Ele é um Deus bom. O único que é bom é Deus. Tá? Não confie. Maldito é um homem que crê no outro homem. Então, é onde que eu falo? E peço agora, Senhor Presidente, o Senhor é um homem que tem Deus no coração. Crê. Tem uma esposa evangélica. Não é? Então, isso que estão fazendo aí, não deixe de avalar. Não deixe. Amém? Eu vou ler um versículo aqui agora. Um versículo. Tá? Que eu já orei. Mas a minha oração é eu e Deus. Tá? Às vezes eu tenho aqui o canal de oração sem cessar, onde eu falo. Quando eu tenho alguns problemas assim, ou que eu não posso entrar, aí, eu falo, e se der, eu vou botar a carta depois aqui como capa. Se der. Vou ver. Jeremias 29, 11. Jeremias 29, versículo 11. Tá? Eu vou ler o versículo 11 e o 12. Amém? Dois versículos apenas. E peço a todos, estarei fazendo todos os dias jejum e orando pelo nosso país. Eu sou brasileira, eu moro aqui. Eu amo meu país. A minha cidade. Amém? E confio, votei no Senhor, voto novamente e creio. Tá? Não se deixe se levar por esses essas coisas que estão falando. Amém? Então, essa carta que o senhor colocou, eu já tinha feito um... Acho que foi vlog aqui que eu falei. Falei, ó, o presidente não mandou ninguém ficar em casa, não. Ele falou que isso ia acontecer. Ia quebrar a economia do país. mas quebrou, mas não chegou a esse ponto de ninguém estar passando fome, não. Tem gente, sim, mas aqui sempre teve. Sempre teve. Mas isso aí também não quer dizer que é por causa da maneira do senhor governar o país. É a maneira que eu nunca vi. Gente, peraí, um minutinho. Agora eu vou falar. Eu nunca vi um presidente de um país passar por tanta coisa igual esse ônibus está passando, gente. raciocina comigo. Poxa, o cara pega, vem acidente embrumadinho, vem chuva torrencial que o pessoal nem recebeu ainda, veio a pandemia e leva facada e faz cirurgia e faz cirurgia e tem que fazer outra cirurgia e pega covid, a mulher pega covid, o filho mais novo pega covid, o filho, a filha não. Vocês já pararam para analisar? Aí quando ele fala, vai lá, toma o, falou o nome dos remédios lá, cloroquina e os outros dois lá que está escrito por aí, é tanto remédio que pira também. Aí, o que que falar? Não, não, aquela reunião de governadores, os sabutres, reuniram tudo, inclusive do meu estado, de São Paulo, da Bahia, todos eles, o povo está, ó, tudo de olho, está todo ligado, tá? Que a gente conversa, não é só aqui não, a gente conversa na rua também, assim, não fico na rua, mas conversa na rua, assim, tem telefone, liga um vizinho, um com o outro, pelo áudio, aqui pelo fone, a gente está sempre trocando ele. Então, todo mundo sabe que aonde está o erro, o erro não está na sua gestão, continue governando o nosso país, tá? que nós estamos satisfeitos. Essa meia dúzia, esquece, esquece, em nome do Senhor Jesus Cristo, isso vai fazer bem para um bem enorme para a tua alma, amém? igual eu falei com vocês aqui, que eu vou deixar aqui esses dois versículos, Jeremias 29, eu estava programada outra coisa, mas isso aí, ele, eu acho que precisa, né? Ó, Jeremias 29, 11, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal para vós dar o fim que esperas. Coisas boas, amém? No 12, então, invocareis e ireis e orareis a mim e eu vos orarei, amém? Então, é isso. ore, o Senhor é um homem que ora, não precisa ser evangélico, é igual eu falei, qualquer um pode orar, rezar, qualquer coisa. O importante é falar com Deus. Para falar com Deus, irmãos, não precisamos todos serem evangélicos.